O Laboratório de Robótica, sob a coordenação do professor Percy Fernandes Maciel Jr., foi instalado no Instituto Federal de Educação Tecnológica do Paraná e está contribuindo com empresas locais, criando soluções tecnológicas. Os investimentos aqui no Laboratório do IFPR, através das parcerias, já permitiu a aquisição de equipamentos no valor de mais de meio milhão de reais, como esta cortadora e impressora laser, que está avaliada em mais de 60 mil reais. Equipamentos de última geração que permitem um processo de formação continuada, inclusive a entrega de soluções para empresas locais que buscam laboratório para a criação de equipamentos, de soluções que precisam na aplicação do seu dia a dia. Com equipamentos de última geração e professores altamente especializados, o laboratório é uma oportunidade para o desenvolvimento tecnológico da região sudoeste do Paraná. Ela facilita bastante o barateamento do custo de projeto de novas peças. Por exemplo, se você precisa de uma peça que é injetada de plástico, você vai precisar mandar fazer uma ferramenta, um molde, que é usinado, e esse processo de usinagem é muito caro, ele é bastante oneroso, com um processo apenas de projeto, de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Então, ao invés de mandar fazer o molde, você pode projetar em 3D, num software de modelagem 3D, e usar o software fatiador da impressora para produzir a peça sem a necessidade do molde. Você pode até com essa peça, dependendo do filamento que você usa, um filamento, por exemplo, de molde vazado, você pode criar um molde de silicone para injetar outros materiais e criar outras peças a partir dessa peça feita na impressora 3D, como, por exemplo, com epóxi. Estudantes como Rafaela Santon Marim afirmam que participar das atividades oferecidas pelo laboratório de robótica aumentam conhecimentos e a aprendizagem sobre física e tecnologias. Aqui na impressora 3D foi a primeira coisa que eu olhei e falei assim, nossa, é muito incrível, porque primeiro a gente pode fazer o nosso próprio desenho, o nosso próprio projeto e mandar, tanto quanto pegar um pronto e já fazer tudo, sabe? Quer dizer, aqui no laboratório, literalmente, o seu é o limite. Sim, é muito incrível. Sim, é muito incrível.